Foi muito bom te encontrar Meu amor, desde a primeira vez que te vi Nunca mais eu te esqueci Demorou tanto pra te encontrar Mas te encontrei Precisamos continuar O que começamos O que sentimos no primeiro encontro nunca acabou Meu amor Diga que me ama, diga que me ama E nunca vai me deixar Diga que me ama, diga que me ama E sempre vai me amar Se for um sonho Eu jamais quero acordar Se pesadelo for Eu jamais quero despertar Diga que me ama, diga que me ama E sempre vai me amar Diga que me ama, diga que me ama E nunca vai me deixar Diga que me ama, diga que me ama E sempre vai me amar Diga que me ama, diga que me ama E nunca vai me deixar Diga que me ama, diga que me ama E nunca vai me deixar Foi muito bom Te encontrar Meu amor Desde a primeira vez que te vi Nunca mais eu te esqueci Demorou tanto pra te encontrar Mas te encontrei Precisamos continuar O que começamos O que começamos O que sentimos No primeiro encontro Nunca acabou Meu amor Diga que me ama, diga que me ama E nunca vai me deixar Diga que me ama, diga que me ama E sempre vai me amar E nunca vai me deixar